Oi, então, eu esqueci de fazer o vídeo lá em cima em Cyber Sisters E eu só lembrei agora que eu não fiz o vídeo Mas tudo bem, eu tirei foto, isso já basta A galera tá dando risada porque eu tô falando com a câmera sozinha Ó, ó o Taka dando risada Crazy boy Então, já andamos, aqui não tem muita coisa também não assim pra fazer Mas é um puta lugar bonito Então, é basicamente isso que tem na cidade Beleza, beleza e uma praia longa, 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 longa e cheia de pedras Basicamente é isso que tem aqui na cidade Você tem muito hotel, muita coisa, eu acho que aqui no verão deve bombar muito Assim, porque a praia aparentemente você consegue nadar aqui na boa E é isso E aí eu acho que tem um monte de hotel, tem um monte de coisa aqui Então assim, acho que aqui é uma praia mesmo no verão No verão a coisa deve bombar por aqui Mas é isso, meu povo Possivelmente esse vai ser o último vídeo de hoje E eu fico por aqui E um abraço a todos E fica aí com a praia Dá tchau Bye, bye, bye